Fala, meu povo! Beleza? Se liga! Estou aqui junto com o Dino e Dino vai mandar uma mensagem para vocês dizendo o seguinte Olha, semana passada nós começamos a revisar nosso conteúdo pelo período napoleônico, beleza? Agora vamos dar algumas passes atrás e vamos falar de que? Revolução Francesa Presta atenção, galera! Isso é importante demais, vai cair nas provas de vocês que estão vindo aí, belezinha? Vou falar nada, hein? Presta atenção! Simbora, vamos entender isso aqui rapidão A Revolução Francesa é aquele momento, aquele período onde há o choque entre os pensamentos absolutista e iluminista É o momento do embate, tá? E ele é tão importante, essa Revolução, porque é o período de divisa entre idade moderna e idade contemporânea Belezinha? Então vamos embora, cintor, pega aí teu caderno, teu lápis, teu livro, pega tua água, massinha, se hidrate É importante demais! Então vamos embora para a aula! É o seguinte O contexto da Revolução Francesa está dentro do que nós chamamos de Antigo Regime A França era o principal símbolo do Antigo Regime Ou, como nós chamamos, uma das principais características do Antigo Regime é o Absolutismo O que você sabe o que é? É aquele período em que quem manda, pode Quem não manda, obedece Ou, traduzindo, manda quem pode, obedece quem tem juízo E quem mandava? O rei E quem obedecia? Todo o resto Então preste atenção! Esse é o período do Absolutismo, você sabe disso O rei tem poderes totais Por isso que ele diz, le tante seste moi Respeita o negão que é de Bahia Aqui entende francês Le tante seste moi significa O Estado sou eu E quem fala isso? É esse cara aqui do lado, ó Luiz XIV, rei da França E ele diz o seguinte, olha O Estado sou eu Em um discurso no parlamento Mandando um recado para os parlamentares Que estavam criticando as atitudes dele Ele diz, olha Todo poder emana de mim A vontade do povo Tem que ser a minha vontade Eu sou o Estado Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele não estava dizendo que era ele que mandava na França Ele não estava dizendo que era ele que Que criava a lei na França Ele não estava dizendo que era ele que era a maior autoridade da França Não! Isso é muito pouco Ele estava dizendo, olha Eu sou a França Eu sou o Estado Eu sou a lei Turn it off for us Então preste atenção, meu povo É dentro desse contexto do antigo regime Em que é feito esse momento que nós chamamos de Revolução Francesa Um período tão glorioso e importante da história Belezinha? Sintou Se situou Mas para falar em Revolução Temos que entender como era a França antes da Revolução Lógico Se há Revolução, isso tem um indício Então, amém Porém A França estava muito pior Presta atenção aí Para começar a falar da sociedade francesa Nós temos que entender Que a sociedade francesa Ela era hierarquizada Tá? Ela era desigual Ela tinha privilégios de pouquíssimas pessoas E a maioria das pessoas Viviam sem nenhum privilégio Tá? A sociedade era dividida em três Olha aí a pirâmide social Primeiro Estado Que era o clero Tá? O alto e o baixo clero A vida divisão Mas isso aqui não é importante No momento O alto e o baixo clero O segundo Estado Que era a nobreza E o terceiro Estado Que está escrito aí Bem nítido O povo Todo mundo que trabalhava Todo mundo que produzia Todo mundo que era útil Vamos dizer assim Para a França Estava dentro Disso aí Isso é mais de noventa e tantos por cento Da população Francesa Tu preste atenção Era uma classe extremamente Heterogênea Porque ia desde um pobre operário Um pobre camponês Até um cara muito rico Que era da burguesia Todos eles Faziam parte do terceiro Estado Aí tu me pergunta Professor Mas se esse cara era muito rico Por que ele não era do segundo Estado? Eu sei que tu pensou isso aí Se não pensou Deveria ter pensado Porque na sociedade francesa O seu status social Era determinado Por nascimento Pela família que você tinha Tá? Você poderia ser Por exemplo Um camponês Que enriqueceu Ganhou muito dinheiro Muito Ficou rico Rico, rico, rico Tá? Riquíssimo, riquíssimo François Quinze vezes mais O que acontece? Esse Camponêsia Virá nobre Por causa disso? Não Não iria Por quê? Porque ele iria continuar Fazendo parte Do terceiro Estado Porque na sociedade francesa O que determinava A sua classe social Era o seu nascimento E não A quantidade De dinheiro Que você tinha Agora imagina Um cara da nobreza Riquíssimo Tipo Cristóvão Riquíssimo Riquíssimo Mas Riquíssimo Daí Perde tudo Aposta lá no jogo Do Flamengo Perde Perdeu Tá? Faz o quê? Ele ia deixar de ser nobre Por causa disso? Ia não Ele ia ser um nobre falido Mas continuaria nobre Por quê? O que vale é o que tá aqui Ó O sangue Familiar Belezinha? Então essa sociedade Totalmente Injusta Hierarquizada E desigual Porque a maioria É esmagadora Da população Às vezes não tinha nem o que comer Esta sociedade Ela era a sociedade Francesa Sem contar que Pagamento de imposto Só quem pagava Era o terceiro Estado Exatamente Primeiro e segundo Estado Vivia Parasitando Na França Não produzia Absolutamente Nada Não trabalhavam Viviam do luxo E dos impostos Pagos pelo terceiro Estado Só isso aí Já era motivo Suficiente Pra população Francesa Ficar Irada E fazer uma revolução Concorda? Concorda? Sim Porém Não era o único motivo Presta atenção Como eu falei Os impostos Eram feitos Para custear A corte E o clero Ou seja Primeiro e segundo Estado Tá? Só pra vocês terem Uma ideia Só pra vocês terem Uma ideia A corte Fazia festas Sultuosas Gastavam muito dinheiro Roupas Joias Comida Era uma bagaceira Tá? Só que nenhum Trabalhava Só pra vocês terem uma ideia No período de Luiz 14 A Luiz 16 Mais de 150 mil Ó Peraí Vou falar de novo 150 mil pessoas Moraram Ou permanentemente Ou Períodos de estadias Dentro do palácio Aí tu me pergunta Essas pessoas Trabalhavam? Lógico que não Essas pessoas Produziam alguma coisa Para o Estado francês? Lógico que não Tá? E elas viviam de que? Dos impostos Pagos pelo Terceiro Estado Exatamente O clero Logicamente Também Belezinha? Aí vinha o terceiro Estado Que era a burguesia Mas o povo que trabalhava 98% da população Sustentavam a elite Ah Tem um negócio errado aí Dentro dessa sociedade E os caras Num instante Perceberam Isso Pô Peraí Eu trabalho Eu pago em custo Metade da minha produção Vai pra França Porque ainda vigorava Uma parte do sistema feudal Então parte da produção Ia pra corte francesa Isso tudo Sem contar Que a nobreza A corte Gastava dinheiro Com futilidade E fazia dívida Por quê? Não havia separação Entre o que era Dinheiro público E dinheiro privado Entre os gastos públicos E os gastos privados Aí a população Pagava seus impostos Enriquecia mais E o que acontecia Com o dinheiro do povo? A rainha comprava joias O rei comprava comida O rei fazia O rei fazia festas Suntuosas Que duravam Dois, três dias Banquetes Orquestras Com o dinheiro Que era do povo Só que Entendam Estamos vivendo Num período De que? Absolutismo Tudo que era do estado Pertencia Ao rei Então não havia Essa separação Entre o que era Gasto público E gasto privado O que acontece? A corte começa A se endividar Sem contar Que ela tinha dívida Por exemplo Com bancos ingleses Que para saldar A dívida Ela poderia Pegar mais empréstimos Vamos dizer assim Então entrava Num círculo vicioso De empréstimos 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 Fazia com que a dívida Aumentasse cada vez Mais Aí tu diz Ah é só isso As dívidas Da coroa francesa Ela estava Diretamente ligada A sua rivalidade Contra a Inglaterra Primeiro Na guerra dos sete anos Por que? A guerra dos sete anos Foi um conflito Entre o estado francês E o estado inglês Onde o estado inglês Ganha A França Perde até um pedaço Do território Aqui na América Ali no Sul do Canadá Enfim Isso é outra história Só que o que acontece aqui É o seguinte Essa guerra dos sete anos Faça com que a França Crie um ódio Pela Inglaterra E lógico Guerra não traz lucro nenhum Você pode até sair vencedor Como a Inglaterra Mas deveu Saiu devendo muito Tá? Então A dívida francesa Aumenta Aí o que acontece A Inglaterra Começa a entrar numa treta Com as suas colônias Aqui na América Onde vai ser os Estados Unidos O que é que a França Tem a ver com isso? Nada Só que a França Com aquelas velhas enxeridas Vai se meter Pra quê? Pra querer ferrar a Inglaterra Rivalidade Tá? Querer se vingar Da guerra dos sete anos O que é que ela faz? Ela financia O exército norte-americano Vamos dizer assim Ela envia dinheiro Para os colonos Aqui da América do Norte Ganhar a guerra De independência Tornar-se independente E assim a Inglaterra Perderia muito dinheiro Terra E impostos Com isso Então a forma de revanchismo Isso tudo aconteceu? Aconteceu Isso foi bom pra França? Não foi Porque ela se endividou Mais ainda Agora por causa De uma treta Que ela não tinha Nada A ver Belezinha? É neste contexto Todo Que chega Ali na França A difusão Das ideias Iluministas De liberdade De igualdade De fraternidade Massinha Então o que acontece É neste período Que essas ideias Iluministas Contra o absolutismo Contra a autoridade Clerical Contra a autoridade Política Contra a Aliás a favor da expressão Liberdade de expressão Começa a vigorar Dentro da França E tinha E tinha Um local Muito propício Para que crescesse E cresceu Aí tu diz Tá bom Já é motivo Suficiente Não tem nada ruim Que não possa piorar Preste atenção O que acontece Uma grande Estiagem Pessoal Os dois últimos anos Anteriores A Revolução Francesa Que acontece Em 1789 Então 1788 E 1787 São anos De grande Estiagem O que acontece Diz aí O que acontece Com a produção Agrícola Cai Diminui Tá Aí você diz Ah O rei Vai pensar Na população E vai diminuir Os impostos Não vai não Tu não tá conseguindo Pagar o imposto Problema teu Se vira O que acontece Pessoal O preço Dos produtos Põe a sua escassez Aumenta E o principal Produto francês Era o trigo A principal Fonte de alimento Da França Era o trigo Que faz o pão Por exemplo Só pra vocês terem uma ideia Olha o que tá dizendo aí As vésperas da revolução Um pão Passou a valer Um mês de salário Era o barato Então se liga Um mês de salário Dava pra comprar um pão O que tu acha que aconteceu Com a população francesa Mais pobre Fome Miséria Tá Então é um período Extremamente conturbado Porque Apesar da França Lá em cima Tá com um monte de dinheiro Embaixo A população Estava passando fome Muita gente Estava morando Nas ruas Muita gente Estava morrendo De frio No inverno Europeu Tá Mesmo se Estavam dentro De casa Muita gente Estava É Entrando Pra criminalidade Então isso De violência Aumenta Muita gente Principalmente as mulheres Que perderam seus esposos Na guerra dos sete anos Tiveram que viver Agora viúva Dentro de uma sociedade Patriarcal Machista Com filhos Foram pra prostituição Tá Então o que acontece É um clima Totalmente Propício Pra uma revolução Belezinha Então essa é a conjuntura Geral Da França Estão se ligando aí Estão entendendo Então vamos lá No palácio de Versailles Como eu falei Eles estavam Isolados E alienados Eita Caiu água aqui Isolados E alienados Por que? Pelo desconhecimento Da situação econômica E social Eu discordo Muito disso aí Eles conheciam Eles não ligavam Mas conheciam Que a população Francesa Estava passando Fome Tá Então Basicamente Tinha o rei Uma esposa Chamada Maria Antonieta Que é uma indicação De filme Com o mesmo nome Maria Antonieta Estrelado Por Esqueci o nome dela A viúva negra lá Dos Vingadores Tá Scarlett Johansson Lembrei agora Então assistam Maria Antonieta Ela era Da Áustria Não era nem francesa Ela era odiada Pela população Tá E ela Altamente Maldosa Vamos dizer assim Quando algumas mulheres Foram ao palácio Para Para Protestar Ela disse Se o povo Não tem pão Que como Brioches Mostrando Claramente A falta de noção Não com a pobreza Da França Mas com a situação Que a população Estava passando Belezinha Então pessoal Nós temos aqui Uma França Endividada Temos Nós temos aqui Uma França Com Uma hierarquia Uma sociedade Hierarquizada Injusta Temos Nós temos uma França Onde a população Está passando fome Temos Os impostos São altíssimos Temos Uma nobreza E um clero Parasita E que não fazem nada Nós temos E temos um rei E uma rainha Que está pouco Se lixando Para a população Entendendo isso Este é um momento Propício Para que aquelas ideias Iluministas Possam dizer Olha Olha a situação Que a gente está vivendo aqui Temos que Parar com isso aí Belezinha? E esses anseios Vão crescendo Cada vez Mais Vamos lá Qual é a saída Para resolver isso aí? Falta de dinheiro Dívidas da corte Dívida do estado Extrema pobreza E descontentamento Popular Olha Essa Gama de coisas Que tem aí Qual é? Assembleia Dos estados gerais O que é isso Professor? Assembleia dos estados gerais É uma reunião Convocada Pelo rei Seus ministros Convenceram ele A convocar Para que ele pudesse Chamar membros Das três classes Para que professor? Para resolver o problema Da crise econômica Francesa E é a partir daí Que começa A treta Mas Isso vai ficar Para a aula Seguinte Belezinha, galera? Essa aula Importante Que vocês entendam É O que Por que A França Foi Caiu Vamos dizer assim Em uma revolução Como estava a França Pré-revolucionária Beleza? Eu já indiquei Para vocês A O filme Maria Antonieta Tem um filme E um livro Tá? Chamado Os Miseráveis Assistam Ganhou até Oscar E tudo O livro Também é fantástico Fala exatamente Sobre a situação Da população pobre Da França No período Pré-revolução Sobre a Revolução Francesa De fato A gente entra No próximo Na próxima aula Valeu, galera Abração Fui Tchau Tchau Tchau